como eu estou ótima alguém tá azul de tristeza e aí pronto para ir para ser sincero eu não tô muito no clima não viu que isso vai ser divertido seus amigos vão estar lá é que amigos eles me acham um saco é melhor você ir sem mim não se eu for sozinha as pessoas vão achar que eu sou só uma baixinha de avatar desculpa que eu não quero ir olha só para sua informação passei as últimas três horas me pintando de azul eu vou soltar tinta de esmorfete por um mês há duas semanas eu era um astronauta pois é agora você é um smurf vai andando ai meu deus vocês tão uma gracinha obrigada vocês também policial vadia não policial sexo a cada dia vinha só com uma saia e dois distintivos e você albert einstein e mais tarde ela vai me prender por andar mais rápido que a velocidade da luz e já disse no carro sem sotaque desculpe policial oi bela festa obrigada as comidas de monstro ficaram muito legais claro obrigado eu gosto de pensar em coisas legais porque eu sou um cara muito muito legal eu não tenho nada de clínicamente depressivo sheldon entra aqui eu devia ter escolhido chupão olha só vocês eu sou a reggae n e ele é o c3po e retalhos é uma concessão eu perdi acredita que o sport está levando todo o crédito pela festa? quem liga? como assim quem liga? olha só o que eu fiz o dj é o máximo tem uma cabine de fotos da tarde lá no fundo e meu ganache a comida o sport queria um draculone com queijo pra viagem tem razão a festa está fantástica por favor conta mais eu não ouvi o bastante a semana inteira porque eu vi sobre isso não cansa nunca ainda é sobre o lance do espaço? bom eu não posso falar sobre isso mas já que puxou o assunto eu fui pro espaço 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 seus mato bêbados posso falar com você um segundo? é agora eu tô encrencado tá feliz? vocês fora tá sendo muito grosseiro não não tô eles é que são grosseiros e você é grosseira eu mas eu fiz o que? ai, Howie para de falar tanto sobre o espaço ninguém gosta eu não falo assim é minha esposa você tinha que estar do meu lado eu sempre tô do seu lado então por que você tá querendo tirar isso de mim? ser um astronauta é a coisa mais legal que eu já fiz e se eu parar de falar sobre isso então eu vou ser ser o que? eu vou ser o velho Howard de sempre o velho Howard de sempre é o melhor cara que eu conheço tá falando por falar não, não estou eu casei com ele de propósito vem cá eu te amo também te amo tá tudo bem aqui é só coisa de policial sexy só tava explicando a teoria da relatividade pra ela mas fez isso eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo A CIDADE NO BRASIL